O céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu aqui sozinho a esperar você Eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh, candida, eu vou por aí sem destino Eu não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, candida, eu já não sou nada na vida Eu procuro a sorte perdida Vem, vem me dar a sua mão Você me revelou, era eu o seu amor E que nunca, jamais, deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim Eu não consigo, eu não quero me conformar Oh, candida, eu vou por aí sem destino Eu não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, candida, eu já não sou nada na vida Eu procuro a sorte perdida Vem, vem me dar a sua mão Oh, candida, eu vou por aí sem destino Eu não passo de um peregrino Mas logo veio alguém Que roubou você de mim Eu não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, candida, eu já não sou nada na vida Eu procuro a sorte perdida Vem, vem me dar a sua mão Vem, vem me dar a sua mão Oh, candida, eu vou por aí sem descober lighter é um peregrino Eanto depois você,